Esse é o Ancapsule e a gente vai falar agora sobre as más notícias na economia que estão persistentes durante esses primeiros meses do governo Lula. A situação parece que está ruim e a visão de todo mundo é muito pessimista. É lógico, tem que ser. O pessoal elegeu o Lula, queria ter visão otimista como. Essa notícia foi sugerida por General Les, Bob e o Bobo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Então, olha só, vários indicadores da indústria não estão indo bem. Isso não é novidade. A gente já sabia que no final de 2022, início de 2023, a gente teria problemas de recessão. Isso é esperado. Isso ainda é o rescaldo lá da época da pandemia, que os governos do mundo inteiro imprimiram dinheiro. E com isso agora tem que aumentar os juros para conter a inflação. E com isso agora a atividade econômica vai cair. Então não tem alternativa. Que haveria crise esse ano, a gente já sabia que teria. Isso não é culpa diretamente do Lula. O que é culpa do Lula é o fato do Brasil entrar fragilizado nessa crise. Por quê? Se a gente entra com um governo mais liberal na economia, com um governo com menor foco em gastança governamental, como era o governo do Paulo Guedes e do Bolsonaro, a gente teria uma chance de passar por essa crise de forma mais tranquila. Não vamos ter essa oportunidade. Vamos entrar de cabeça com um governo que quer dar dinheiro para um monte de corrupto, que quer fechar um monte de licitação, que quer torrar a grana à vontade. Então vai ser duro esse ano de 2023. Então aqui está a informação dos índices de confiança na indústria, que caiu 1.1 ponto em fevereiro, depois de ter caído 0.2 ponto em janeiro, e com isso atingiu 92 pontos, que é o menor índice, o menor nível, desde julho de 2020, quando bateu 89,8. Ou seja, em julho de 2020 era o quê? Era o auge da pandemia, né? O primeiro grande lockdown e coisa e tal. E evidentemente estava todo mundo muito preocupado naquela época. O pessimismo era muito grande. Felizmente, a gente viu que Bolsonaro conseguiu fazer o retorno em V da economia. O Paulo Guedes prometeu e aconteceu de fato. O Brasil teve uma queda grande no PIB e cresceu logo em seguida depois da pandemia. Foi um dos poucos países que conseguiu esse milagre. A maior parte dos demais países ainda está lutando para tentar recuperar o PIB antes da pandemia, né? Mas não é só isso também, não. Teve o índice de situação atual, que cedeu também 0.3 pontos, e outros níveis de estoque e coisa e tal. Tudo em queda. Ou seja, tudo indicando que o sentimento geral na indústria brasileira é que, olha, não vai ser um bom ano, né? E não é só isso, não. Também fala aqui sobre o pessimismo do consumidor. Então, ou seja, também o consumidor também está com um valor baixo de confiança, achando que esse ano não será um ano bom, né? E lembra, isso é um problema. Por quê? Porque essas depressões todas, essas recessões econômicas, elas giram exatamente em termos de percepção das pessoas, né? Se as pessoas acham que a situação vai piorar no futuro, o que acontece? Elas tendem a consumir menos. Eu não vou sair comprando carro, comprando casa, comprando móvel se eu acho que a situação vai ficar mais difícil mais adiante. Eu vou tender a guardar dinheiro para poupar, para mim não ficar numa situação complicada adiante. Não vou fazer dívida, não vou comprar nada no crédito, né? E quando as pessoas começam, então, a não comprar as coisas, o que acontece? Aí a recessão vem, porque ninguém está comprando nada, as empresas não estão faturando, e daí você tem esse efeito multiplicativo, esse efeito bola de neve que acaba causando essa recessão. A origem dessa história toda, vocês sabem, é o aumento das taxas de juros em todos os países do mundo. Esse aumento de taxas de juros foi culpa do pessoal pandemínico, que ficou naquele papo de, ah, não, fique em casa, a pandemia a gente vê, a economia a gente vê depois e coisa e tal. Então, agora chegou a hora de ver a economia, o que está acontecendo, os juros têm que subir mesmo, não tem jeito, e com isso está gerando esse problema no mundo todo. E segundo a Folha de São Paulo, que ela encara o problema como uma ressaca e está recalibrando as expectativas com o Lula 3, pois é, está recalibrando para baixo, porque é aquilo que eu falei para vocês, se o país mantivesse a trajetória anterior de governo mais enxuto, de menos interferência do governo na economia, isso seria um sinal positivo. Resolveria o problema? A gente não teria crise? Não, teríamos crise de qualquer forma em 2023, mas seria uma crise mais rápida, uma crise menos dolorosa, seria algo que traía oportunidades de empresas virem para o Brasil. O que está acontecendo, justamente o que indicam esses índices, é que ninguém está achando que vai ser um bom ano economicamente, ninguém está vendo o Brasil como uma grande oportunidade oportunidade de investimento de melhoria nos próximos meses. Então, essa é a culpa do Lula, a gente vai enfrentar uma crise piorada por conta dessa irresponsabilidade fiscal deles. E não é só isso, você já tem um número de brasileiros inadimplentes batendo o recorde agora em janeiro, a dívida dos brasileiros está cada vez maior, muita gente sendo demitida, a gente já deu várias notícias aqui, de fábricas fechando, empresas fechando e coisa e tal, isso é uma tendência que, de novo, isso já era algo esperado, mas vai ser piorado pela gestão do Lula. E junto com isso, você começa a ter já a inflação subindo, frutas e hortaliças aumentaram 60%. Por que aumentaram isso daí? Aumentaram porque, pode ser vários efeitos isso daí, mas principalmente por quê? Com essa visão irresponsável do Lula de gastança ampla e restrita, está todo mundo olhando para a inflação, achando que a inflação vai subir. O mais provável é que isso daqui seja efeito sazional, não seja algo estrutural, mas certamente é algo que se espera com o governo Lula, é aumento da inflação. Por quê? É aquilo que eu falei para vocês, é o pacote impossível do Haddad. O Haddad tem a tarefa de fazer um pacote que vai manter o equilíbrio nas contas públicas, ao mesmo tempo que permite o PT gastar dinheiro à vontade. Ele tem duas maneiras de fazer isso. A única maneira que ele tem de fazer isso é aumentando impostos, é cobrando mais imposto da sociedade, tirando dinheiro seu, meu, de todas as pessoas, para bancar as loucuras do Lula, a corrupção do governo, as boquinhas do pessoal do PT, que está todo mundo sedento. Essa é uma forma. Só que qual que é o problema? A dificuldade de passar isso no Congresso. Lembra? Para passar uma reforma tributária, tem que passar no Congresso. Isso não vai ser fácil. Então, essa história de aumentar imposto é complicado. A outra alternativa seria alguma mágica, alguma contabilidade mágica para fazer alguma coisa ali. Eles não vão conseguir também. Então, é aquele negócio. O teto de gastos era uma medida imperfeita? Era. Mas era o melhor que tinha. Não tem nada melhor que o Haddad possa fazer ali. Vamos ver qual vai ser a proposta dele. Mas, sinceramente, é pouco provável que resolva o problema. E não resolvendo esse problema, o que vai causar? Vai causar inflação no Brasil. Infelizmente, o custo das coisas vai subir. E, como eu falei, a alternativa que eles tinham é aumentar imposto. Só que, o Centrão já está ensaiando a primeira derrota do Lula no Congresso e vai ser exatamente na questão de imposto. Vai ser na questão do voto de qualidade do CARF. O que é isso? O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É uma entidade que tem no governo brasileiro, que foi uma coisa muito positiva no final das contas. Por quê? Porque o Brasil cobra imposto demais. Cobra errado. Cobra multas absurdas que não existem de fato. E daí, o que acontecia? As empresas tinham que entrar na justiça contra o governo para rever os impostos. E isso acabava ficando muito caro, porque a justiça brasileira é muito cara. Então, o que o governo fez? Ele criou o CARF, que é tipo um tribunal administrativo para resolver problema fiscal antes de entrar na justiça de verdade. Então, as empresas, quando tem algum problema, quando tem multa injusta, fiscal de tributário multa para caramba, mesmo quando tem razão, quando não tem razão, a empresa entra no CARF, apresenta as provas lá, e o CARF é um tribunal formado metade pelo governo, metade pelas empresas. Então, consegue, muitas vezes, consegue uma votação que resolve o problema e as empresas acabam não sofrendo a multa, não tendo que pagar aquele imposto. Qual que é o problema nessa história? Eu falei metade de um lado, metade do outro. O que acontece quando empata? É o problema. Aí, aqui está, havia o voto de qualidade do CARF, antes era um voto de qualidade do governo, pró-governo. O Bolsonaro mudou isso. Se der empate, ganha o consumidor, ganha o pagador de impostos, o contribuinte. Então, isso favoreceu muitas empresas, porque, como eu falei, o CARF é metade governo, metade empresa. Então, a situação de dar empate não é incomum. O que o Lula fez? Ele fez uma medida provisória, voltando ao esquema anterior, que o voto de qualidade era do CARF, ou seja, era do governo. Então, voltou a ser mais duro com as empresas. Se der empate, a culpa, a empresa tem que pagar a multa. E o Congresso, que foi o Congresso que aprovou essa mudança que o Bolsonaro fez do voto de qualidade do CARF, já falou que não, que vai voltar ao que o Bolsonaro queria. Não vão aceitar essa coisa do Lula. A alegação do Ministério da Fazenda é que tem pagamento de até um trilhão de impostos e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês. A grande maioria disso daqui é filha da putagem de fiscal tributário. Não é imposto devido pelas empresas, não. O pessoal adora dizer que as empresas estão devendo imposto, não sei o que lá. Não, você não sabe como é que funciona esse negócio. A maior parte das vezes é filha da putagem do governo. Não tem nada de dever imposto mesmo, não. E o pessoal está certo, tem que recorrer, não tem que pagar esse tipo de coisa. E diz aqui que nesse montante uma grande maioria está concentrada em alguns poucos processos. O que não muda nada. O fato das pessoas estarem nesses poucos processos não quer dizer que elas estejam erradas. Elas podem estar certas. Ou seja, mas repara qual é o problema do governo aqui. O problema do governo é isso, é porque isso daqui é menos imposto que ela está arrecadando em última análise. Essa mudança que o Congresso vai fazer vai ser nesse sentido. E daí você já tem o tom de como é que vai ser esse Congresso quando chegar a reforma tributária. Será que o Lula vai conseguir equilibrar a carga fiscal com uma reforma tributária que aumente imposto? Eu acho que não vai conseguir nesse Congresso não, hein? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música